De acordo com a polícia, foram oito disparos de arma de fogo. Um apenas atingiu o rapaz de 24 anos, em uma residência na Rua Marília, no bairro Santa Fé, em Pato Branco, por volta das 22 horas desse domingo, 5 de março. O que aconteceu foi que o SAMU acionou a gente para chegar lá no Santa Fé. O que teria acontecido é que um indivíduo estava em frente à sua residência quando recebeu oito disparos de arma de fogo. Então a equipe chegou no local, fez o isolamento do local, questionou ele, conversou com ele, conversou com o pai dele, para verificar a situação. Não tiveram muitas informações quanto a quem pode ser. Existe já um suspeito. Os vestígios que foram coletados no local foram entregues à 12ª Central de Flagrantes, bem como as informações coletadas. Agora eles vão conduzir a investigação para ver se eles conseguem chegar no autor e a prisão. E a gravidade? Passa bem. Foi atendido pelo SAMU, está bem. A polícia pede ajuda à comunidade para identificar quem teria feito os disparos. Informação relevante para passar, pode entrar em contato ou pelo 81 ou pelo 90 mesmo. Ou pode chegar aqui no batalhão também e passar as informações que tiver. Que tipo de arma de fogo foi utilizada? Não foi repassada, mas provavelmente foi uma pistola. A aspirante Adam também falou sobre o atendimento realizado no município de São Jorge do Oeste durante o fim de semana. O Conselho Tutelar realizou um chamado informando o que teria acontecido na situação de cárcere privado na residência. Então a equipe deslocou até o local, constatou que de fato estaria ocorrendo, então realizou a prisão desse masculino que estaria mantendo em cárcere privado a esposa e a filha.